Prazer, você está no melhor canal do universo, abelha subir uma caatinga, sou Gilvan. Vamos ao nosso vídeo. Restos mortais da bundinha levantada. Bom, aqui é parte do material que eu tirei da jatai, eu vou deixar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Mas o que eu achei aqui, tá aqui congelado, tem no congelador da larva. Mas pra que servem esses restos mortais, Gilvan? Antes da gente continuar o nosso vídeo, eu peço pra você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sino pra receber o nosso conteúdo. Sim, algo importante, um recadinho, por favor. Dê o vídeo até o final. Bom, esse material, e aí foram muitas perguntas, aqui não é o nosso quadro, mas veja bem, eu resolvi fazer. Porque eu peguei esse material na hora que eu tirei lá no sábado, na casa do médico que trouxe a abelha, pela segunda vez trouxe uma abelha da região sudeste, primeira das Minas Gerais, isso ainda no ano 2018, no primeiro semestre daquele ano, e agora no ano 2020, também no primeiro semestre. Ambas, às vezes, na primeira momento eu não tinha contato com o médico, nenhum contato, mas tinha um contato com a professora que é amiga do médico, que mora hoje em João Pessoa, capital da Paraíba, estado da Paraíba, tá? Um estado histórico também, que tem uma cultura belíssima, pra quem quiser conhecer, estado da Paraíba, nossos irmãos paraibanos. Inclusive, meu avô e meu bisavô nasceram lá, meu bisavô, parte de pai, um deles. Então, eu quero fazer aqui alguns pontos, alguns levantamentos, que o pessoal perguntou, eu posso usar qualquer atrativo ou atrativo misto? Olha, atrativo misto fica aquela questão. Quando você faz um atrativo misto, você pode pegar a diferença de abelha, até talvez seja interessante. Não é esse o ponto que eu quero falar. Mas as abelhas, elas têm cheiros específicos. Elas têm cheiros tão específicos que até de uma colônia para a outra tem diferença. E elas conseguem identificar isso bem, porque serve como um guia, uma orientação. Agora, quando você coloca na isca, o pessoal diz que não tem nada a ver, tem muito a ver. Ou seja, isso aqui eu vou testar, eu posso pegar a abelha, posso pegar a mandaçaia, por exemplo, mas já está aí que é uma abelha de fora. Uma abelha daqui, da área de caatinga, de toda a área, de alguns pontos sim. Mas tem que ter um microclima adequado. Mas é interessante dizer que aqui eu tenho tudo. Por que eu resto mortais da bundinha levantada? Porque isso foi o cara, o doutor, que chamou bundinha levantada. E bundinha não é bundinha bundona, bundão. Na verdade, isso não é nada pejorativo. É só uma palavra que o pessoal pode até soar estranho. Não, mas não tem nada de mais. A palavra é natural. A palavra é comum. Por mais, assim, intelectual falando, seria nádega. Mas bunda, é uma coisa tão natural, tão comum, não tem nada de mais. Bom, então esse material aqui nós temos muito pólen. Claro que as larvas não vão ser utilizadas. Aqui tem cera, aqui tem ainda um pouco de mel. Aqui tem, inclusive, as cria, que eu vou abrir essa sacola plástica para mostrar para vocês. Vai ficar aqui do lado, garanto para vocês que eu vou fazer o vídeo. Gravando com uma parte, essa parte que eu estou conversando com vocês. Mas isso é importante. As abelhas, elas têm, elas seguiam, aí no caso rola uma verdadeira química. Por que que rola uma verdadeira química? Mas isso não é caso só de abelha. Mas como a gente fala de abelha, eu vou aqui tratar das abelhas. Esses produtos das abelhas, eles servem de guia. Inclusive, segundo os estudos, quando as abelhas saem para campo, elas têm várias orientações. Uma delas é a orientação química. Mas o que é essa orientação química? Essa orientação química, de respeito aonde ela passa, ela deixa algumas moléculas desses produtos. E esses produtos servem de guia para as outras abelhas encontrar a fonte de materiais que elas precisam. Por exemplo, vamos imaginar o néctar, que é uma maior quantidade que elas precisam, mais poli, resina. Alguns locais que elas encontram e cera que elas utilizam, podem utilizá-las, faz tudo isso, faz esse rastreamento. Claro que tem outros níveis, na verdade tem outros elementos, outros fatores que servem de guia para as abelhas. Para quem não sabe, as abelhas possuem nas antenas íon ferro. Que esse íon ferro é parecido com aquele que está no nosso corpo, mas aonde? Está nas hemácias, agregado nas hemácias, para que as hemácias possam transportar, não estou fugindo do assunto, tá? Transportar dos pulmões, após um processo chamado hematose, que é a troca de O2 por CO2. O CO2 é produzido dentro das nossas células, na reação, na verdade a respiração celular, que é uma reação química. Física ou química, para ser mais preciso. Produção de água, produção de CO2 é a partir da glicose, reação com o gás oxigênio, O2. E libera água, libera CO2, libera energia. As células vão precisar disso, ponto. Esse íon ferro nas hemácias, eles são importantes para que ele possa ancorar esses gases para circular através do nosso sangue. No caso das abelhas, tem o íon ferro, o íon ferro está nas antenas para servir de guia, também é outra questão. As abelhas ainda se guia também pelo sol. Mas, o ponto que eu chamo a atenção é aqui. Eu vou testar, porque pega, pega. Até, na verdade, um objeto sem atrativo, aquele que perdeu já, porque esse também não vai demorar tanto tempo assim na isca. Aí, por isso, é importante, de vez em quando você chegar e borrefar, eu tenho até esse material aqui. Uso, inclusive, aquele com borrefador, para fazer isso, eu uso aquele negócio de desodorante. Tem aquela embalagenzinha, eu pego e aperto lá na entrada da isca, para que a abelha possa chegar ali e ser atraída por isso. Eu tenho feito especificamente só da mandaçaia. Eu fiz um de canudo, está muito bom. Ainda não, peguei, botei, é só para testes, é puramente só meus testes que eu tenho feito. Não é nem um experimento, inclusive só aqui um adendo. Eu rasguei o caderno todo e depois mostro o caderno que eu tinha, que eu rasguei todo e que tinha anotações. Não tinha importância para mim, não ia gerar nenhum resultado importante. Não estava fazendo a estatística. E boa parte do que eu fiz, que estava a anotação mais criteriosa, eu já falei em vídeos. Então, esse material aqui todo vai entrar numa garrafa pet com o que, gente? Com esse álcool. Aí, eu chamo a atenção aqui, fazendo comercial deles aqui. É a marca aqui, é o nome Fantasia, mas é da empresa, chamado Tubarão. E esse álcool é o álcool etílico, álcool hidratado. Álcool etílico hidratado a 54 graus, tá? Aqui, o tipo dele. E aqui tem 46 graus pelo INPM. Tem aqui todo um registro. Gente, o álcool mais ideal é o álcool de cereais. Mas eu chamo a atenção de vocês que vão assistir esse vídeo, pode passar, que deve passar, que eu peço, por favor, para eu pagar a frente. É o álcool de cereais. Só que o álcool de cereais é bem caro. Esse aqui tem, deixa eu ver aqui a quantidade, meio litro. Esse aqui tem meio litro, 500 ml, essa embalagem. O álcool de cereal, esse aqui custa, não sei qual é o valor, já faz tempo que eu comprei. Mas eu vou comprar mais, porque eu vou precisar usar todo esse material, quero usar todo esse material. Mais um meio litro, você dilui isso aqui, bota mais. Aqui um litro, aqui dá para colocar em um litro. Numa garrafa pé de grande, esses pedaços aí, pedaços farela, vou chamar assim. Nossa, nome popular, nada de estrelismo, nada de boniteza. Tudo muito tranquilo para você que está aí do outro lado do canal, você que está assistindo, entender. O álcool de cereais é muito caro. O álcool de cereais, se não me foge a memória, 50 ml, 100 ml, 50 ml custa uns R$ 105,00. 100 ml está custando em torno de uns R$ 10,00, dependendo. É feito nas lojas de materiais naturais, algumas cores, manipulações, algum tipo desse. É muito caro. Agora, a recomendação aqui. Não use o álcool etanol de posto, utilizado como combustível. Por quê? Porque ele é muito tóxico. Ainda que você, claro, o álcool tenha uma alta volatilidade, sendo conhecimento de todos, também é um combustível. Esse aqui, não é tanto, porque esse aqui tem muita água. Não é bom como combustível, esse aqui praticamente nem vai pegar fogo, nem um álcool de cereais. Mas, tem uma questão, o álcool, aquele que é usado nos veículos, ele tem muita toxidez. E aí você bota na isca, claro que, dependendo do que for, depende do seu tipo de isca e tudo, ele boa parte vai volatilizar, vai sair, vai ficar só o que é importante, que é da abelha. Mas isso não é tão caro, você não precisa fazer o meu mundo de atrativo, a não ser que você comercialize. Também, se você comercializa, dá para você tirar tranquilamente o seu investimento. Aqui você pega das abelhas naturalmente, como isso aqui, abelha para o médico, ele ia jogar fora. Ele queria só limpar a caixa, eu vou arranchar uma abelha para ele, eu vou mandar sair da caatinga, que é ali a caixa Santos, tá bom? Mas, para ele, não tinha serventia nenhuma, eu pedi para ele na hora, digo, não, vou levar esse material para mim, tirei todo o material que estava dentro ainda. Uma parte do meu, ele disse que ia consumir, que assim, não disse nada. Mas, como a abelha morreu, na verdade, foi definindo até a morte. E uma questão interessante, que ele disse, ah, mas não tem abelha dentro. Então, eu digo, é aquele negócio, até brinquei no vídeo. Elas vão retirando todas as que morrem, e a última que sai, diz, fecha a porta. Mais ou menos isso, porque a abelha não faz velório. Ela só não tira quando não pode. Mas, pode, se é possível, elas vão retirando. Foi aí, foi uma questão de definir, ah, mas a rainha não está aqui, ele perguntou para mim. A rainha também, ela tirou, retirou tudo. Aí, ele virou lá, eu digo, isso aqui não é nem lágrima de mosca foríge, nem de mosca, como tem aqui, nem mosca soldada. Mosca soldada é maior, porque tem aqui que eu vou mostrar para vocês, quando eu, vai ficar nesse vídeo aí do lado, aqui, compartilhando com esse vídeo aqui. Bom, então, gente, chama atenção nisso. Bom, é fácil fazer o atrativo. Esse atrativo é especificamente uma espécie de abelha que é a jataí, que eu deixo o nome dela aqui, científica, aqui no, na verdade, na timeline do vídeo, para vocês conhecerem, saber, quem não sabe, a jataí, porque esse nome jataí é um nome popular. A outra questão aqui, a recomendação é que, para você pegar, vai pegar, talvez possa pegar a mandaçalha. Quando eu fizer as isso, que eu vou mostrar para vocês, ó, gente, o atrativo da jataí, olha, pegou a mandaçalha. Vamos ver isso, né? Vamos ver, não é uma garantia não, é quem der um teste. Agora, dizer, chegar com essa questão, como os caras falaram, me perguntaram, ah, mas o atrativo de uma abelha serve para a outra? Até serve, pode servir, que isso aqui é um teste. O misto, o misto vai ter substâncias de várias abelhas, também pode confundir. O ideal é, para cada tipo de espécie de abelha que você quer, vamos pegar, mas dá para pegar através de iscas, é que você use um atrativo daquela espécie. Agora, no meu caso, eu uso esse atrativo também, gente, tem outro objetivo, as caixas que eu faço, e aí, isso é uma dica para vocês, não sei se vocês vão acatar ou não, se tem um valor, se é importante ou não, depende, são muita gente, muita gente não, não é o meu plano, é o melhor canal do universo, né, cá para a gente. Vai, Gilvan, o melhor do sertão. É engraçado, né, muito bom isso aqui, essa, vamos pensar, essa resenha, o pessoal chama de resenha, eu não sabia o que era resenha, não, quando eu voltei da Cidade Maravilhosa, eu não sabia o que era resenha, não, fui aprender aqui no sertão, no meu retorno. Mas, veja bem, se vocês vão acatar ou não, o que é que eu faço? Eu produzo minhas caixas, inclusive agora, semana que vem, eu estou pegando uma quantidade de tronco de ninho de ano, uma quantidade boa, bem significativa, talvez eu pegue duas vezes, estou vendo aqui ainda com o rapaz da serraria, para serrar essa madeira, inclusive vou também pegar uma madeira que é da jumentinha, e também o que o pessoal chama, o nome da planta, qual é o nome que eles dão? Um nome engraçado, é mata-fome. Então é da jumentinha da mata-fome, na verdade é uma cássia, mas não é nossa, ela é da América Central, da costa do Pacífico. E eu vou estar fazendo as caixas, só que essas caixas, elas vêm com cheiro muito forte. Inclusive, tem um caso interessante, que eu ganhei duas caixas no ano 2020, 2019, 2020, no mês de outubro, duas caixas de cedro. Não, foi no mês de janeiro, dia 7 de janeiro, dia 7 e 8 de janeiro de 2020. E o que acontece é que eu tentei muitas vezes enxamear as abelhas, e o cedro é um cheiro muito agradável para a gente, eu particularmente. Agora, para as abelhas talvez não seja, e quando foi que eu consegui de fato enxamear as abelhas na caixa de cedro, nas caixas, são duas caixas, até hoje eu tenho aqui, foi quando eu joguei um pouco de atrativo, muitas vezes eu estava atrativo, chega e ficava molhada, dava a caixa para secar, o álcool tem essa volatilidade, e aí é onde eu chamo a atenção. O cedro, uma madeira de maior porosidade, a maioria das caixas que vocês usam, eu tenho certeza disso, em torno de 70% das pessoas, é pinos, é um tipo madeira. Então elas são muito porosas, absorvem muito, vamos pensar, o álcool, e esse álcool depois ele tem uma intoxidez, portanto não é interessante para as abelhas. Mas por que eu faço isso? Também dá esse banho, vamos pensar, de atrativo dentro das caixas, porque vai melhorar o cheiro, vai ficar mais agradável ao cheiro de uma abelha, ainda que não seja daquela espécie. Então toda vez que eu vou fazer uma multiplicação, a reprodução de abelhas, eu utilizo essa, vamos dizer, essa técnica, esse técnico, caixa na técnica, esse módulo. Vamos falar, eu faço isso, vamos imaginar, eu dou esse trato, eu faço esse trato com a caixa, e isso tem ajudado muito, as abelhas têm aceitado bem. Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado, aqui é o material, que em vez de ser jogado fora, tem uma série de coisas e tudo, eu estou aproveitando, eu vou dar o destino correto, esse material correto, tudo era correto, mas é um destino mais adequado, porque vai servir para fazer atrativo. E aí vocês vão ver, aqui tem o pó, tem o mel, aqui tem até as crias, que vão entrar nesse mês, as crias mortas e tudo. Já estão mortas o álcool, ou seja, elas estão em tese aqui, são as crias mortas, eu até mostro aqui para vocês, ainda acho que eu consigo encontrar, vou ver se eu encontro, aqui as crias, e era isso. Então eu espero que tenha, que consiga ajudar vocês em alguma maneira, nesse caso, vamos pensar, vocês estão criando abelha, a fazer atrativo, a aproveitar, a abelha morreu, a não ser que foi envenenada, aí no caso, aí você não pode utilizar, se a abelha recebeu veneno, aí de maneira alguma, descarta essa possibilidade. Agora a abelha morreu, porque definiu, a abelha está fora do seu local de ocorrência, é o caso aqui, você pega esse material e faz o quê? Você faz atrativo, você utiliza para fazer atrativo, tá? Então, agora, se vai pegar a mandaçaia com atrativo, feito material, extraído, da bundinha levantada, ou seja, da abelha já está aí, aí só Deus sabe, e eu, no futuro, vou saber quando eu testar. Obrigado pela atenção, fique com Deus e vai, Gilvan!